I'm coming home, I'm coming home to you, I'm coming home, I'm coming home 是 大家嘗嘗一嘗嘗嘗法 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Comboio Intercidades, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto Campanha e com destino a Lisboa Santa Polónia, que deverá dar entrada. Linha número 2, circula com um atraso de 8 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 20 horas e 10 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Comboio Intercidades, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto Campanha e com destino a Lisboa Santa Polónia, vai dar entrada. Comboio Intercidades, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto Campanha e com destino a Lisboa Santa Polónia. Comboio Intercidades, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto Campanha e com destino a Lisboa Santa Polónia. Comboio Intercidades, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto Campanha e com destino a Lisboa Santa Polónia. Comboio Intercidade, CP Comboio Intercidades, CP Comboios de Portugal, ao grado de Porto Alto Campanha e com destino a Lisboa Santa Polóica, A CIDADE NO BRASIL 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 O comboio suburbano CP Comboios de Portugal Procedente de Porto São Bento E o Silvan Avel vai dar entrada na linha número 2 Efectua paragens em todas as estações e apiadeiros Exceto Silvalde, Paramos e Carvalheira Nascida Paramos e Carvalheira Nascida Paramos e Carvalheira Nascida Paramos e Carvalheira Nascida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.